Saudações! Professor Gabriel Almeida com vocês em mais um Mundo Kung Fu, seja muito bem-vindo! E hoje eu vou falar sobre alguns exercícios que encontramos dentro do Kung Fu, especialmente dentro do Kung Fu Shaolin, porque nós vamos reagir a esses dois monges aqui fazendo um... Um está fazendo um abdominal e o outro está executando chutes no seu abdômen. Esses dois são supostamente monges Shaolins e, através desse exercício, eu vou falar algumas coisas interessantes para vocês. É o templo Shaolin! Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like também. Se inscreve aí, porque a gente quer chegar logo em 100 mil inscritos. Daqui a pouquinho a gente chega lá, vamos bater logo essa meia. DORA! Então, pessoal, esses dois monges, supostos monges Shaolins, estão fazendo esse exercício aqui. Dêem uma olhadinha comigo, um exercício, obviamente, avançado e que você aí não tenha nenhuma ideia, não tente fazer em casa. Um treino muito comum dentro do Kung Fu é, sem dúvida, os treinos de abdominais. É claro que em muitas outras artes marciais você vai encontrar isso também. E o treino de calejamento, que nada mais é do que você treinar o impacto no seu corpo. Não necessariamente é você ganhar calos no seu corpo, tá? Pelo contrário, é simplesmente você absorver impactos, treinar esse estímulo, se adaptar à dor. Tá bom? Tá divertido, né? E como dá? Através desse abdominal aqui, um abdominal suspenso, ou abdominal de ponta cabeça, eu já ouvi ser chamado também de abdominal gravitacional, tá? Você chame como você quiser. Mas repara que ele está amarrado pelos pés nesse tronco, um tronco bem reforçado. E ele amarrou uma faixa amarela num pé e uma faixa preta em outro. Enquanto isso, o parceirinho dele está ali chutando o abdômen dele. Bom, eu já vi esse abdominal ser executado também, sem amarrar o pé. Geralmente um outro tipo de suporte ali, os praticantes de Kung Fu fazem isso às vezes. E ali você trabalha também outras regiões da musculatura, especialmente da sua perna, o que é muito bom. Eu vou falar sobre isso agora. Pra que treinar abdominal? Pra que fazer um exercício desse tipo? O core é uma região que a gente tem aqui em volta da nossa cintura, tá? Especialmente aqui embaixo da nossa cintura. E aquilo na metade do nosso tronco. E ela serve pra envolver a nossa coluna, proteger a nossa coluna e os órgãos internos importantes que a gente tem nessa região. Todo lutador de arte marcial, ele precisa fortalecer o core. Ele tem que ter um core muito forte pra que ele execute golpes fortes. E também que ele aguente receber impactos no seu corpo, tá bom? E não se machuque assim. Então se você tá com seu abdômen fraco, se você não trabalha esse tipo de coisa pra fortalecer o seu abdômen, você precisa ver o meu vídeo onde eu ensino o exercício básico do abdominal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra que você possa acessar e aprender a fazer o abdominal da forma certa. O que mais eu encontro aí nas academias e quando eu vejo são pessoas querendo fazer 100, 200, 300 abdominais, mas não conseguem fazer apenas um da forma correta. Então se você quer aprender a fazer certinho, acessa depois o link que tá aí embaixo pra que você entenda. E também vou deixar um link onde eu faço um treino de calejamento sem precisar de uma outra pessoa. É uma demonstração do meu treino de calejamento básico ali, levinho, pra você ali poder se inspirar e começar paulatinamente. Por quê? O treino de calejamento deve ser feito paulatinamente, de forma gradual. Senão, obviamente, você vai causar uma lesão ali e vai ter que interromper o seu treinamento. Isso quando você não causa uma lesão mais séria, é que você vai precisar, de repente, parar por completo aquilo que você tá fazendo e ter que fazer um tratamento sério, porque você inventou de bater com muita força nos seus órgãos internos, por exemplo. Então uma coisa muito importante que você deve ter atenção é encontre alguém, se você não for treinar sozinho, se for treinar com alguém, encontre alguém de confiança. Como parece ser esse mongezinho aqui. Por quê? Repara que ele não está executando o chute com totalmente a força dele. Na verdade, ele trava muito o movimento dele. Ele quando levanta, ele vai lá, desenha o chute e quando ele chega na hora de bater, no momento final do chute, ele simplesmente alivia o impacto. Ele diminui a força do golpe. Com certeza eles combinaram para fazer esse vídeo que ele precisava receber um golpe num certo nível de impacto e o monge soube respeitar essa força. E repara que ele sempre acerta no mesmo ponto ali, em cima do umbigo, na região inferior do abdômen, onde a gente aguenta um pouco mais impacto do que em cima ali, já na boca do estômago. Então esse monge talvez ele não estivesse preparado nesse momento para executar chutes com muita força, para receber chutes com muita força, nesse exercício em específico. Agora, por que é importante você trabalhar o abdômen e ter o core forte? Imagina você numa luta, onde você tem que se proteger de um adversário forte, esperto, rápido. Você está lutando com um cara, você vai ficar baixando a sua guarda para desviar de chute, de soco embaixo? Toda vez que você baixa a sua guarda, seu rosto fica exposto. Então o ideal é que você proteja o seu corpo mais especificamente na região mais difícil de se calejar e de se trabalhar para receber uma porrada, que é a sua cabeça. É o seu ponto mais fraco. Então que você tenha o seu corpo todo fortalecido e possa, com a sua técnica, se proteger mais na cabeça. Um erro muito gritante é isso que vocês estão vendo aqui agora. Simplesmente ele está abaixando a guarda por causa de um chutinho embaixo. Você não estuda artes marciais? Estuda? Não. Faça diferente. Receba um golpe mantendo a sua guarda alta. Você vai poder receber alguns golpes, o que é inevitável numa luta, né? Na região inferior aqui, onde você não vai estar sofrendo dano algum. Você vai estar com sangue quente, com adrenalina, vai estar bem treinado e isso não vai te machucar. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é ficar pendurado dessa maneira aqui como esses monges estão. Eles apenas estão com a força do pé, na verdade, dos tibiais anteriores que fazem esse movimento aqui de dorso e flexão. Quando a gente estica a ponta do pé, é flexão plantar e aqui é dorso e flexão. E eles estão ali pendurados totalmente na dorso e flexão. Ou seja, essa musculatura em frente à canela, os tibiais anteriores, estão sendo muito bem fortalecidos. E isso é bom na hora da luta. Por exemplo, quando você quiser dar um chute com a sua canela com mais força, você está com essa musculatura da frente da canela preparada para fazer mais força. Ou então, quando você quer fazer, por exemplo, um passapé. Sabe aquele passapé que a gente vê na luta, no sandá tem muito? Quedas. E isso vai te ajudar a ter força para derrubar com mais facilidade. Ainda mais se você faz esse exercício pendurado que também trabalha os flexores do quadril. Não é só o abdômen que trabalha. Isso é muito importante para quando você quiser executar chutes com mais força ou aplicar quedas. Como a gente vê muito aquele monge, pelo menos ele vem de uma imagem de monge Shaolin, o Yilong, derrubando seus adversários. Até lutadores que são melhores do que ele, mais superiores em termos técnicos, ele consegue derrubar graças a essa força e também a essa técnica apurada que ele tem nesse passapé dele. Com certeza, ele já deve ter praticado ou é bem provável que ele já tenha praticado esse tipo de exercício no treinamento Shaolin dele. Inclusive, existem até tornozeleiras para que você possa, como você está vendo, se pendurar aí e treinar também com mais segurança. É claro que você não vai estar exercitando tanto os tibiais anteriores como a gente viu anteriormente, mas é uma forma aí de você criar uma segurança maior. Repito, não tente fazer isso em casa e ser um exercício mais avançado e você precisa até chegar nesse nível, passar por várias etapas que eu não sei se você já passou. Se você quiser melhorar o seu abdome, acesse o meu vídeo de abdominal. O link está aí embaixo na descrição e também o meu vídeo de calejamento que eu estou deixando aí para vocês. Enquanto isso, pratique uma prancha bem basiquinha. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu fazendo. Essa prancha bem basiquinha, você pode praticar aí e você pode contar 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Do jeito que eu estou fazendo aí, faça e coloque aqui o seu tempo na prancha isométrica. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. deixe o like, se inscreve no canal e confere aí os meus links abaixo, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Inclusive, tem curso aí online para que vocês venham aprender comigo o Kung Fu. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Saudações. Zaijian. Tchau.